A proposta de vocês é capacitar você, líder de ministério, pastor, missionário. Fornecer as ferramentas para a nossa sessão mundial. Que ninguém muda pela própria força, mas pela graça. Eu mudei porque eu estava andando com Deus. Dizer para você que é um seminário poderoso. Vai ter uma visão ampla da sensibilidade. De saber melhor se é uma postura, um posicionamento, um aconselhamento. Quero convidar você a participar. Então o que nos falta é desmistificarmos essa questão. Termos pessoas nas igrejas preparadas para falar de sexualidade. E hoje, infelizmente, o número de imoralidade sexual, de pornografia, de vícios, é assustador hoje no meio do povo de Bilal. O poder do pecado, mas eu estava naquele ponto da travessia do mar. E foi durante o Seis que esse mar se abriu para mim. Eu entendi que o Seis era um seminário que precisa de sexualidade, mas eu não sabia que era tão profundo. E hoje, infelizmente, o número de imoralidade sexual, de vícios, é assustador hoje no meio do povo de Bilal.